Oi, oi meninas! Tudo bom com vocês? Vocês sabem que eu tô no último aninho de faculdade Então eu tô demorando um pouquinho pra me adaptar com a correria do último ano Com o trabalho, com algumas outras coisas Por isso eu tenho falhado um pouquinho com os vídeos e com o blog Mas estou me adaptando Calma, que vai dar tudo certo e tudo vai voltar ao normal O vídeo de hoje é bem legal É um vídeo de faça você mesma E eu vou ensinar vocês a fazer essa caixinha Que é a caixinha que eu uso pra organizar as minhas bijus Na verdade, vocês já devem ter visto essa caixinha em outro vídeo Ela era branquinha, só com a parte de cima estampadinha Mas eu resolvi reformar ela, dar uma modificadazinha E como eu fiz pela primeira vez, eu não gravei pra vocês Agora eu resolvi gravar e mostrando como eu faço Eu gravei tudo bem rapidinho, fiz rapidinho Só pra vocês terem uma ideia, pegarem uma sugestãozinha E adaptarem do jeito que fique melhor pra vocês Eu usei essa caixa de MDF Mas eu já dei dicas pra algumas amigas E elas fizeram usando uma caixinha de sapato Encaparam igual eu encapei aqui E do jeito que eu usei aqui Pra encaixar os brincos Assim Elas fizeram também Então vocês vão ver que é super fácil pra fazer Você pode adaptar de um jeito que fique melhor E se você quer saber como eu fiz a minha caixinha de organizar bijus Como eu organizo as minhas bijus É só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Tchau 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 Bom meninas Aqui tá a minha caixinha Eu deixei ela aqui Que é onde normalmente ela sempre fica Onde vocês sempre vão vê-la Ela fica perto aqui da parte do cabide Onde eu deixo pendurados os colares Os óculos E uma baguncinha básica Mas eu vim aqui mostrar pra vocês como fica A minha caixinha Eu vou abrir aqui, ó O fechinho dela Assim Ali é aquela parte de cima Que eu não mexi em nada E essa aqui é a parte dos brincos Eu vou pegar aqui Pra vocês verem um pouquinho melhor É aquela partezinha que sai Aqui ficou o isopor Que nós encapamos Nessas duas partes E aqui eu separei para brincos menores Eu coloquei esse potinho Pra colocar todas as tarraxinhas que eu tenho É, eu não tinha onde pôr as argolas Então elas ficaram soltas aqui Nesse espaço Agora eu vou tentar mostrar melhor pra vocês De cima Fica assim O legal do isopor É que você pode furar Aqui, ó Pra encaixar os seus brincos Eles não vão ficar caindo Saindo do lugar Ó Você afunda eles aqui no isopor E o bom é que também Por ser um papel camurça Você pode usar É, fazer furinhos nele todo Que não vai ficar aparente A não ser que você fure demais Mas você não precisa necessariamente Por eles sempre No mesmo lugar No mesmo buraquinho Você pode ir furando, né O isopor Que não vai ter problema algum Vou mostrar os brincos pra vocês Que eu sei que vocês vão me pedir Então esses aqui São os meus brincos Tô vendo Eles ficam bem organizadinhos Menos as argolinhas Que eu não tinha onde deixar Argolinha Quadrado Ficam aqui Esse aqui Eu ensinei a fazer ele lá no blog O de correntinha Então eles ficam assim Eu usei esse potinho É um potinho normal Pra colocar as tarraquinhas E nesse lado Eu coloco os brincos menores Aqui estão todos os brinquinhos Menores Aqui são as argolinhas soltinhas O brochezinho da Marquei Fica assim A parte de cima Meninas Agora eu vou tirar Essa parte aqui Essa parte sai E eu vou mostrar A parte de baixo Pra vocês Nessa parte Aqui ficou aquele Nosso isopor vermelho Porque eu deixo Uns brincos maiores Brincos mais de festa Então eu tenho Esse maxi brinco Esse de folha Que eu adoro Esse pequenininho Eu deixo aqui Porque ele é de Ouro branco Ele não é biju Então eu deixo ele aqui Porque eu tenho Um carinho especial Por ele Ou um presentinho especial Aqui eu tenho Esse brinco Que eu nunca usei Mas minha priminha Que deu Eu morro de dó De me desfazer dele Então eu deixo ele Aqui no cantinho Aqui é um saquinho Também de brincos Aqui uma argolinha Também E aqui Eu tenho Esse porta-anéis Eu queria que ele fosse Vermelhinho Mas não dá pra encapar Esse aqui Eu não consigo encapar Por causa dos cortes Dele Não conseguiria Fazer os cortes Certinhos Então eu deixo ele Assim mesmo Eu gosto bastante Porque dá pra encaixar Os anéis E tem bastante espaço Aí aqui Ficam as caixinhas Das alianças Caixinha de colarzinho Jóias Aqui tem um saquinho Com colar de festa E fica Assim Meninas Vocês podem ver Que ele tá bem folgado Aqui tem bastante espaço Se eu apertar eles E tipo Me desfazer Desses brincos aqui Que eu não uso Esse e esse Que eu já nem uso mais Vai ter espaço Pra novos brincos Então Quem sabe Logo logo Eu me inspire E faço uma comprinha De brincos Eu vou amar Agora eu vou colocar Aqui Coloquei aqui De novo E é só Fechar Meninas Que fica assim A minha caixinha Ah Em cima dessa caixinha Vou mostrar pra vocês Eu deixo O meu porta pulseiras Fica aqui Ele tá meio bagunçadinho Porque eu não tinha previsto Pra mostrar pra vocês Mas aqui Fica o meu Deixa eu mostrar Assim Fica a caixinha aqui O porta pulseiras Porque aqui em cima Já estão os colares Óculos Algumas pulseiras ali Aí aqui Fica esse porta pulseiras Deixa eu tirar uma coisinha aqui E fica também Essa caixinha aqui Porque quando eu chego Com pressa Essa aqui é uma chuchinha Que arrebentou Elasquinha que arrebentou Quando eu chego com pressa Eu não quero abrir Aqui pra guardar o brinco Eu deixo aqui E no final de semana Quando eu arrumo o quarto Eu guardo dentro Da minha caixinha Então é assim meninas Fica assim O meu cantinho Das bijus Eu que fiz Esse porta pulseiras Também E se vocês quiserem Saber como eu fiz Vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem saber Como eu fiz É só deixar nos comentários Que eu faço pra vocês Tá? Então Ficou assim Bom, amores Vocês viram que Foi super fácil Pra fazer A caixinha fica Super bonitinha Eu espero que vocês Tenham gostado Da minha caixinha Se vocês quiserem saber Como eu fiz O porta pulseiras É só deixar nos comentários Que eu posso estar gravando Pra vocês também Obrigada por assistir Não deixe de dar uma passadinha No blog De dar uma passadinha Na fanpage Se inscreve aqui no canal Dá um joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo Super, super beijo E tchau Agora eu vou dormir Porque eu tô com muito sono Tchau Tchau